O que eu sei porquê dizer pra você é que eu te amo. Camila, as coisas mudam, não vão mudar. Mas o meu amor por você, não. Ele não mudou desde o dia que você entrou na minha vida. Me fez querer viver. Me fez largar meu vício do jogo porque eu era completamente viciado. Então, eu queria que você, com uma pessoa muito especial que é pra mim, pense que é você que eu quero. Se você quer ir pra sua vida. Se você quer ir pra sempre estar ao seu lado, você precisa de tudo muito bom, ruim. A todos os momentos. Sabia que se eu pudesse estaria ao seu lado agora. Eu experimento e não posso. Te perdoo. Suas mancadas me deixaram de mal de você. Entenda isso. Eu vejo que devemos dar um tempo até... Eu vejo que você tem que pensar bem no que você... O que você vai fazer da sua vida. O que você quer. É... Você realmente vai querer esperar por mim. Que eu não... Não tenho certeza, mas... Eu espero. Eu vou esperar o tempo que for por você. Não importa se vai demorar. Se vai ser daqui a pouco. Ou se nunca vai acontecer. Eu espero. Tá? Eu quero dizer que no começo... Eu não... No primeiro dia... Eu ficava travado, né? Eu pensei... Nossa, ela tem 12 anos. Porque, nossa... Ela tá pré-adolescente e... Acho que ela não deve saber o que é amar. Mas sabe... Você me fez... Eu... Eu... Não sabia o que era amar. E você mostrou isso. Mesmo você não sabendo. Tá? Do fundo da minha alma. Eu te amo. Sempre vou te amar. Espero que você nunca me esqueça. Porque eu nunca vou te esquecer. Dias... Quer dizer... Quer dizer... Horas... Dias... Meses... Anos... Décadas... Séculos... Não vão apagar... O que eu sinto por você. Te amo.